Mandou pra dentro da área, olha o toque! GOOOOOOOL! Olha o Daniel Guedes levanta e o toque com categoria providencial Neto Berola. O Dorival Júnior solta um sorriso, porque ele acabou de entrar. Até agora, tem muita habilidade. Bola na área do Fluminense, tá inteiro Neto Berola, é gol do... Uma testada limpa, tranquila, sozinho na tuberola.